Olá, está no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Vamos voltar ao Palácio do Planalto para conversar com o repórter João Pedro Neto. Ele traz para a gente mais informações sobre o presidente Michel Temer. Olá, João Pedro, é com você. Oi, Thaís, olha só, o presidente Michel Temer sancionou ontem uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, que define que para o recebimento das restituições do Imposto de Renda Pessoa Física, a prioridade será depois dos idosos para os professores. Portanto, a Receita Federal, na hora de fazer esse pagamento das restituições, fará prioritariamente para os idosos e depois para professores. Agora, Thaís, vou falar um pouquinho do Rio de Janeiro. Olha só, o município vai receber mais um apoio financeiro, mais um reforço financeiro. A Caixa Econômica Federal vai repassar 652 milhões de reais para movimentar a economia da cidade e gerar emprego lá no Rio de Janeiro. O presidente Michel Temer participou da assinatura desse acordo e destacou que o governo federal atua para reduzir a violência e também para ajudar a melhorar as finanças do município. Vamos ver como foi na reportagem que a gente preparou. O acordo foi assinado nesta quinta-feira pelo presidente da República, Michel Temer. O contrato foi firmado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura do Rio. Com este acordo, a linha de crédito soma mais de 2,4 bilhões de reais apenas este ano. Esta operação que hoje solenizamos aqui e que também autorizamos a liberação deste recurso imediatamente, ela servirá também para obras no Porto Maravilha, uma obra que também foi financiada pela Caixa Econômica Federal e que busca a revitalização do centro do Rio de Janeiro, que busca a atração de investimentos. O ministro Moreira Franco, que conhece muito bem o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro, é para que nós possamos desenvolver cada vez mais aquela cidade dita maravilhosa. Do total dos valores acordados, 198 milhões de reais serão destinados à Companhia de Desenvolvimento Urbano da região portuária do município. De acordo com a Caixa, entre as principais intervenções que ainda devem ser concretizadas estão a demolição do viaduto da Perimetral e a construção de novas redes de água e esgoto. Em pronunciamento, o presidente Michel Temer comemorou a assinatura do projeto e destacou que o governo, há muito tempo, vem direcionando esforços da União para garantir a recuperação do Rio de Janeiro e citou as ações de segurança para combater a violência no Rio. Nós estamos, há muito tempo, direcionando a atividade federal para a questão da segurança pública e, particularmente, no estado do Rio de Janeiro. Ainda agora, lá, as Forças Nacionais de Segurança se encontram presentes na cidade do Rio de Janeiro e em cidades próximas ao Rio de Janeiro. O presidente também confirmou ter sancionado o projeto de lei que torna crime hediondo o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito das Forças Armadas. Eu sancionei esse projeto mencionado pelo prefeito Marcelo Crivella, que impede o uso de armas de porte exclusivo do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, porque é isto que aflige o povo do Rio de Janeiro. E agora vamos voltar ao Rio de Janeiro para conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem os detalhes dos leilões de oito áreas de exploração e produção de petróleo e gás natural na camada pré-sal. Olá, Paulo, é com você. Voltamos aqui do Rio de Janeiro. Bom dia, Thaisa, de novo. Bom dia a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Thaisa, aqui neste hotel no Rio de Janeiro, onde estão previstos para ocorrerem os leilões na camada pré-sal, a expectativa é em relação à derrubada desta liminar decisão provisória da Justiça Federal do Amazonas, que suspendeu a realização dos leilões. A Advocacia-Geral da União já recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, e a Agência Nacional do Petróleo, responsável pela organização dos leilões nesta sexta-feira, disse que vai esperar até o fim da tarde para a realização dos leilões. 16 empresas estão inscritas para participar do certame, entre elas a Petrobras. 14 dessas empresas são multinacionais e a Petrobras exerceu a opção de participar em 3 dos 8 blocos como operadora com participação mínima de 30%. Esta é a grande novidade deste leilão, que segundo muitos especialistas, atraiu todas essas empresas do exterior, ou seja, a Petrobras não é mais obrigada a explorar todos os campos do pré-sal com participação mínima de 30%, abrindo, assim, espaço para empresas multinacionais também realizarem a exploração nesses campos. O presidente da Petrobras conversou agora há pouco com os jornalistas aqui neste hotel no Rio de Janeiro, assim que ele chegou para participar do leilão. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista do presidente da Petrobras, Pedro Parente. É natural, a gente sabe o que acontece no Brasil e processos como esse. A existência de liminares. No próprio processo de venda de ativos da Petrobras, de parcerias e tudo mais, acontecem essas liminares e dentro do sistema legal brasileiro a Petrobras recorre e na maior parte das vezes, na imensa maioria das vezes, a gente reverte. Então a gente encara com naturalidade, tem que ter paciência, guardar o funcionamento do sistema legal brasileiro com uma grande e boa expectativa de que vai ser revertido. A expectativa é realmente de uma retomada ou uma aceleração da exploração do pré-sal que é extremamente relevante para o país. realmente a mudança que foi promovida de deixar de obrigar a Petrobras a ser operadora em todos os blocos certamente vai acelerar essa exploração no momento onde a indústria de óleo e gás enfrenta desafios importantes. Então, realmente, acontecendo o leilão, a nossa expectativa é de que seja um leilão muito bem sucedido, extremamente positivo, extremamente positivo para o país, para a geração de riqueza no sentido mais amplo, geração de empregos no Brasil para brasileiros, para a família de brasileiros, geração de impostos, encomendas para a indústria nacional. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho